Não tem fonia salvador, não tem fonia salvador, está mudo o controle salvador 1-2-0-8 e para piorar A minha situação, hoje é uma TR-500, a TR-500 não tem fonia 24, não tem a cobertura de fonia 24, aqui está, não tem salvador, não tem fonia 24, não tem fonia 24 Se não tem cobertura de fonia 24, estou a TR-500, então é o seguinte Desligue o fonia salvador, agora fonia salvador, não tem fonia salvador, 1-2-0-8, 1-1-9-8 também não tem Não tem, não tem, não tem Então Aí está, nessas condições que eu termino a cobertura desse voo das unhas aéreas Não tem nem fonia 24, nem controle salvador Ainda não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Tchau. 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 O piloto está falando, né? Graças, muitas graças. Finalmente, até que a gente sequei. O problema aqui não foi, não. Tendo de sujo, ponha que seja, suponha. Tchau. Uma ave, né? É, que é uma dança daquela ali. Nunca eu vi essa nesse voo aí, nunca. Primeira vez. Tchau. Seu pé para o meu terreno 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 em 4V, então vamos continuar a chamada do nosso revôs e o nosso revôs Advoi 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 Guazul 2789, está estimando o ponto 1908, terminal 1858 Advoi 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 Guazul 2789, decola 15 horas 10 minutos com 59 a borda, vo using 289 Advoi Advoi E aí 1,4 até o 3,4 do seu alô. Obrigado e uma boa tarde. 1,4,2,3,4. Contato, radar, 3,4. ... E pra mim chega ao nível de voo 3,4,4,4,5, frequência 127,2, alternando 126,1. E para fazer Sukup interior o que gera vinte e dia qualification. Controle Salvador 1208, Azul 2789, mudo, não tem Controle Salvador 1208, 1198. Controle Salvador 1208, 1198.